Música Sou verde e és na cabeça Vai e volta pra encher o bolso Eu tenho pressa I make money, yes sir Ninguém me corta vibe Porque eu só vejo tudo green Midori, Midori, Midori Midori, Midori, Midori Midori, Midori All my gang, Midori Brand new shoes, Midori Na minha carteira, Midori Em todo lado, Midori Midori, 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 Midori Yeah Green Tudo que vejo, Midori Tu és fake, nigga Sai daqui Para de sugar minha energia Nigga, we gone Já não vejo outra cor E acho que o meu sangue é de outro tom Ouço muito barulho Mas do contão kumbu Eu amo o som, nigga Deve ter relação Há muito tempo que já troquei o cifrão pelo coração E tem uma explicação Que a perspectiva da tua vida vai ser sempre a tua visão Eu não sei porque não sinto mais atração na outra coloração Sou verdinha na cabeça Vai e volta pra encher o bolso Eu tenho pressa I make money, yes sir Ninguém me corta vibe Porque eu só vejo tudo green Midori, Midori Midori, Midori Midori, Midori Midori, Midori Midori, Midori Midori, Midori Yeah